O prato feito de hoje vai te ensinar uma receita maravilhosa, daquelas de fim de ano, vai participar de alguma festa de réveillon, tem que levar um prato? Esse não pode faltar de jeito nenhum, gente. Salpicão de frango. Eu sou suspeita pra falar porque eu adoro, então eu acho que salpicão a gente come o ano inteiro. Quer aprender a fazer? Faz o seguinte, pega papel e caneta que eu já vou te passar os ingredientes. Para fazer o salpicão você vai precisar de 4 peitos de frango desfiados, 1 kg de cenoura ralada, 3 latas de milho, 3 latas de ervilha, 1 kg de presunto picado, 1 kg de uva passas, 400 gramas de creme de leite, 400 gramas de maionese, 5 maçãs picadas, 1 kg de batata palha, 1 cebola picadinha, 1 xícara de cebolinha verde picada e 1 xícara de azeite de oliva. Val, agora o seguinte, o pessoal de casa já anotou os ingredientes. Por onde que a gente começa? Qual que é o primeiro passo do salpicão? A gente começa primeiro, vamos misturar aqui, no caso o frango. O frango. O frango. Val, a gente deu a receita e o seguinte, essa quantidade que você vai fazer dá pra mais ou menos quantas pessoas? Se for, no caso, acompanhar um arroz branco ou um pernil, aí no caso aqui dá pra umas 10 pessoas. Umas 10 pessoas comendo bem. Bora lá, começa pelo frango. Esse frango você pode cozinhar ele na panela de pressão, com tempero já, você cozinha ele lá mais ou menos 10 minutos e depois você, tem aquele segredinho, não sei se as pessoas sabem, você sacudir a panela pra ele ficar desfiadinho. Isso, depois que tiver frio a panela já sem pressão, não tem problema. Esse aí você desfiou desse jeito? Desse jeito. Panela desfiou, você sacudiu, sacudiu, sacudiu. Já temperadinho. Eu já tentei fazer isso, eu acho que meu frango não ficou cozido direito. Não, mas tem que ser de 10, depender a panela, de 10 a 15 minutos. Sacudindo? Isso. Eita, desfiou. Aí você cozinha, aí deixa a panela lá quietinha, no que acabou a pressão, tudinho, tá mais frio, aí você vai e faz. Ótimo, boa dica da Val. Então vamos lá, aí você coloca o frango. Em seguida a cebola, picadinha. Cebolinha picadinha. Ele não tem ciência, não tem muita... Não tem muito segredo, não? Não, não tem. Eita. Cebolinha. Se a pessoa não gostar, não precisa te colocar, mas eu mesmo como gosto, então é... É de leite. De leite. E aqui você coloca o milho. A parte mais difícil é só montar tudo, picar, porque na hora dessa montagem aqui é rápida. Depois de estar tudo picadinho, tudo pronto? Isso. Eu faço rápida. Não tem muita ciência. Aí se você quiser ir misturando pra não ficar pôndo tudo, dá uma misturadinha. Eu adorei. Foi essa vasilha sua, Val, de madeira. É, aqui tudo é rústica. Aqui é do meu cunhado, então ele é bem fiatista. Adorei essa vasilha da Val. Ficou linda. Ela tem uma agulha porque a gente corta ela, a gente coloca ela no vinagre pra ela não escurecer. Então a gente costuma deixar ela na água pra não... Depois que eu picar, eu posso deixar ela de molho ali na água com vinagre. Até eu terminar, se eu for montar ele mais à noite, então eu deixo a maçã metulhada. Você deixa ela picadinha no vinagre, ela não vai escurecer. Essa aí é a discórdia de muita gente. Tem gente que não gosta dessa bichinha aí de jeito nenhum, né? E agora vamos. A uva passa, né? É, essa é a discórdia de muita gente nas comidas de fim de ano, né? Mas eu acho que é ela que dá um charme. Eu também acho, acho gostoso. E é tipo assim, é uma coisa que se você não quiser, põe no cantinho do prato. Tira de ladinho. Aí nós vamos colocar o vinagre, o azeite. Um azeitinho pra dar um sabor. Eu não sei porque eu sou apaixonada em azeite. Então você capricha no azeite. Capricha no azeite. Agora nós vamos colocar primeiro o creme de leite antes da maionese. Tem algum segredo pra colocar ele antes ou depois? Não, o certo é colocar ele agora, a maionese por último. Nunca a maionese depois dele. Antes da maionese, nós vamos colocar o sal, a pitadinha de sal. Pitada de sal. Lá eu coloquei acho que duas colheres, mas acho que não chega. Como o frango já tá temperado, tem que tomar cuidado. É bom e pode colocar aos poucos, né Val? Você vê que às vezes falta um pouquinho, é melhor acrescentar do que passar. Com certeza. Eu sou bem assim, sou bem, a mão bem leve com sal, é muito perigoso. Principalmente assim, a gente tem restaurante, né? Tem pessoa, hoje o pessoal, muita gente com pressão alta, então é bom tomar cuidado. E sal nunca é legal, né? Né? Só pra dar aquele gostinho, já tá bom. Tudo ok? Tudo ok. Aí nós vamos pra maionese. Essa maionese aqui é um segredo, né? Porque eu não uso a maionese industrializada. Isso aqui é a maionese com limão que a gente faz no restaurante. Mas não tem problema, eu usar, eu não sei fazer, eu vou usar aquela industrializada mesmo. Você vai usar aquela industrializada. Val, e o salpicão é aquele prato que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque por ter maionese, por ter creme de leite, muita gente às vezes sobra o salpicão pra almoçar no outro dia e não guarda ele direitinho na geladeira, não acondiciona ele direitinho. Eu particularmente, eu gosto de usar ele no dia e pronto. Eu não gosto de guardar pro dia, porque a maionese, ainda mais é industrializada, você nunca sabe o tempo, tem pessoa que tem problema, então eu prefiro usar no dia e pronto. Então fazer aquela quantidade ali, no outro dia faz um assento. Faz de novo, você viu o tanto que faz assim, anda rápido, então não tem necessidade. Tem que tomar cuidado com a maionese. Muito cuidado. Aí nós misturamos. Aí aqui agora a gente vai colocar um pouquinho dessa batata palha, metade. Porque a outra metade a gente vai colocar pra decorar lá em cima. Val, eu confesso que eu tô vendo você misturar isso aí, minha boca tá salivando, gente. É, bem gostoso. Imaginando o quanto isso aí deve tá ficando gostoso. Agora aqui vem a parte de montar, né? Num atravesso, numa outra vasilha e decorar a critério. Então bora fazer isso. A decoração fica por conta de você aí em casa, você pode fazer a seu critério, né? Coloca numa vasilha de vidro. Eu já amei essa outra aqui também, já vou elogiar logo. E agora aquele momento mais importante, eu tenho que experimentar. Eu tenho que ver se realmente ficou gostoso, Val. Porque é a minha obrigação com o pessoal de casa de contar se ficou bom ou não. Você é boa no sol, hein? Aproveite, viu? Hum, gente, olha. Como eu disse, é um tipo de comida que eu adoro o meu ano inteiro. E tá uma delícia, Val. Tá bom. Tá maravilhoso. Com o tempero, a quantidade de sal. Dá pra sentir o tempero do frango, o gostinho da maionese. Ó, eu espero que você em casa tenha gostado dessa receita. Faça aí na noite de Réveillon, pro jantar de Réveillon, pro almoço aí do dia primeiro. Mas faça durante 2022 todinho também, porque vale muito a pena. Val, muito obrigada por nos receber aqui. Eu que agradeço. Pra você ensinar pra fazer essa receita deliciosa. Feliz 2022 pra você. Obrigada. Feliz ano novo. Pra você aí em casa, um feliz ano novo. Um ótimo 2022 com muita saúde. E juntinho aqui com a gente aqui na telinha da Record. E eu vou manter a tradição de terminar de comer, né gente?